Union Bay, a primeira que está entrando agora no programa, é o máximo, realmente é um manche. Gente, não tem o que dizer para jovens como nós, né Paulo? Jovem como nós, uma roupa bárbara, transada, criativa, de super qualidade, com precinho... Bem pequenininha. Nem sei, perdi, perdi a fala. Olha, uma camiseta como essa, olha que camiseta linda, gente. Olha o acabamento dessa camiseta, a golinha, R$ 8,00. Qualquer peça, eu estou te falando, preço unitário. Se você comprar mais do que uma, o preço vai caindo. Olha que graça, demais, né? Se levar duas, cai uns 30%, se levar três, não, 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 e assim vai indo. Essas blusinhas aqui, R$ 12,00, Paulo? R$ 12,00. Super legazinho. Tem que levar de monte, hein? Leva mesmo, um de cada uma. Calça jeans, várias lavagens, super bonitas, bem estonadas, cos alto, baixo, do jeito que você quiser. R$ 25,00, qualquer uma, R$ 25,00. Olha que preço, gente do céu. É que é a legenda. Saja, mesma coisa, todas essas cores com botãozinho, cos alto, cos baixo. Acho R$ 25,00, tá demais. Essa aqui é divina. Olha que calça transada, que calça gostosa. Quanto, Paulo? R$ 25,00. R$ 25,00. Olha essa calça crua aqui. Não é linda de morrer? Ah, R$ 25,00. É custo mesmo. E aqui é de babá. R$ 35,00, uma calça em laicra. Olha que laicra bárbara, que super qualidade. R$ 35,00. Tem todas essas cores, alto, baixo, sem cos, com cos, do jeito que você quiser. Não, sem cos não tem. Olha, gente, o que eu vi é o seguinte, é chegar e comprar. Shopping Birapuera. Shopping Birapuera, loja 89, piso Moema. R$ 5,00, 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 R$ 3,00, R$ 5,00. Aproveita tudo o preço de custo, é pra levar mesmo. E é um must. Opa!